Tenho comigo a Isabel Angelino, que não pôde faltar também ao nosso Luxemarket, não é verdade? Não, claro que não. E já tenho muitas coisas debaixo de olho, mas também já comprei algumas, como é o caso desta túnica de watermelon. Querem ver? Vejam lá se gostam. Digam, digam, digam. Gira? É, não é? Isabel, veio assim mais à procura de roupa, acessórios, o que é que vai procurar hoje? Não vim à procura de nada, vim com um espírito livre e eu espero que me surpreendessem e verdadeiramente tenho sido surpreendido porque há coisas muito bonitas, já chamar o verão, a primavera, o sol que continua a brilhar lá fora, até pensamos que é mesmo a primavera, ainda não chegou, mas está quase aí, portanto é um cheirinho daquilo que se vai usar, continuamos a apostar sobretudo no Boa Chic e vai ser, sem dúvida, uma estação para brilharmos, uma estação que se quer com roupas frescas, com muita cor também, mas o preto é sempre tendência. Este mercado é a altura ideal também para nós renovarmos o guarda-roupa, não é? Claro que sim, estamos fartas das botas, das colãs, das pés, portanto estamos ansiosos pela chegada da nova estação e com ela a chegada das roupas também mais frescas, das novas coleções e portanto aqui é o melhor sítio para darmos uma espreita dela àquilo que se vai usar agora, quais estão as próximas tendências. Isabel, e na hora de comprar, confesso, é assim indecisa, impulsiva, como é que é? Não, sou um bocado marroquina, peço sempre descontos, quero sempre menos, quero sempre má atençãozinha, mas levo sempre uma coisinha. Gosta de pedir opiniões ou é uma mulher decidida e... Não, não sou nada decidida, peço sempre opiniões a terceiros, às vezes resulto, outras vezes não, mas pedi a vossa opinião, não podem dizer que não. Olha, e gosta de comprar para os outros também ou é mais fácil para si? É mais fácil para mim sempre, não é? Mas também gosto de comprar para os outros, também gosto de dar opiniões, mas, enfim, somos mulheres. E agora podemos saber o que é que me faz perder a cabeça? Ui, o que é que me faz perder a cabeça? Mais do que tudo são os sapatos, acima de tudo, mas já perdi mais a cabeça do que perco hoje em dia, é a crise dos 50. Obrigada. Obrigada, muito obrigada.